Meu irmão, esse cara é um armário, meu irmão. Esse cara é um armário, esse cara... Ah, caiu aqui por acaso? Você vai gostar desse corte, porque o canal Resenha com TF é feito com muito amor e carinho. Deixa o like, inscreva-se, porque todos os dias você encontra cortes e também entrevistas à íntegra. Veja aí, porque esse aqui ficou bem legal. O Sunderland é muito maneiro. Hã? O Sunderland é muito maneiro também. Sunderland? Esse eu não vi não. Netflix. É sobre quem? É do Sunderland. Ah, tá. É do Sunderland. É não, é do Sunderland, é do... Fala do Tantal. É do Sunderland, tá falando sobre o Mazembe. Mano, eu apaguei esse time da minha memória, maneiro. Onde é que tá o Sunderland? Sei lá, terceira divisão, segunda divisão. É mesmo, eu apaguei esse time da minha memória. Caralho. Mas enfim, é bem bom esse documentário e aí tem um... Seu lugar na segunda divisão. Então, boa, boa. Championship, né? Tá indo. Tá arriscado ir pros playoffs, pô. Vai pegar sábado agora ou pro resto? Aí. Aí. Ah, tá. Pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. Ah, tá. Copa da Inglaterra. E informação. Aliás, ontem eu ganhei um dinheirinho com um gol chorado da Roma, cara. Você vira torcedor dos clubes que você vai ver? Cara... Eu pego carinho, sabia? Eu comecei a ficar zoando, cara. Porque na hora que entrou no time do Xerife lá... O Luvanor? Luvanor, cara. Não tive como eu torcer contra o Luvanor, cara. Eu torci por um gol do Luvanor, fiquei com medo. Minha esposa fez eu ir embora antes do final do jogo. Porque ela falou assim, você tá torcendo por esse Luvanor. Se ele fizer gol... Eu torci pelo Luvanor. Esse da Roma, agora eu tipo assim, caraca, velho. Aí ontem eu tava vendo o jogo da Roma. Aí você pegou o carinho pela Roma. Cara, mas assim... Cara, eu peguei o carinho pela Roma. O Lukaku é muito forte, cara. Fiquei assustado com o Lukaku. É muito forte, mano. Caralho, é um cavalo. Sabe quem é forte pra caralho também? Walker. Puta perra. Irmão, esse cara é um armário, meu irmão. Esse cara não tem naipe nenhum de lateral. Nenhum. Nenhum. Você jogou ele esperto lá no Mundial? Mano, absurdo, cara. Jogando. Nossa senhora, cara. Nossa senhora. Meu Deus, cara. Mano, e é muito diferente, né? Não sei se a pauta agora é o Mundial. Não, a pauta tem que acabar que tem outro podcast pra começar agora aqui. Ah, não brinca. Sério, tem outro podcast. Que horas? Ah, você falou. Era quatro horas, então assim...